Valeu Alô, 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 alô Tá certo ali? Tá não Tá falha Tem? Agora melhorou Chegou Agora não pode em cima a nós, senão vocês estão nos ouvidos Tá certo Aqui tá bom, né? Tá bom, beleza Tem que cantar aí a coisa Vamos lá, né? Boa tarde a todos Precisiam dispensar apresentações, né? O jogador que a gente tava pretendendo fazer parte da nossa... Nosso sono de consumo, certo? Eu acho que agora o esporte consegue com a qualidade de Cicinho Suprir, certo? Certas necessidades que a gente tinha no elenco Cicinho é um lateral direito de origem A que jogou na meia várias partidas E tem várias temporadas, jogou de meia E se saiu muito bem também Eu acho que o melhor que vai falar sobre a apresentação dele é ele mesmo Ele também nem precisa porque todo mundo já conhece ele Não tem mais nada pra entregar aqui o manto aqui do maior clube do Nord Nordeste do Brasil É, em pé, em pé, em pé, em pé Eu tô pato... Vai pra lá Valeu, valeu, valeu Que bom? É aquela minha roca É nossa Se o senhor pode mostrar aí o escudo aí, por favor?